Pessoal, vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Saíram mais uma meia dúzia de pesquisas aí, dando Lula como ganhando no primeiro turno. Não, não precisa nem no primeiro turno, já tá no zero turno, já ganhou já com 800 milhões de porcento de votos a mais. Impressionante, cara. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luol, não coube e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, realmente, essa época do ano, junho, julho, agora já é pra começar realmente a valer as pesquisas, a começar as coisas a ficarem mais certas. Mas, sinceramente, as pesquisas que têm saído por aí estão muito estranhas ainda. A coisa mais curiosa que você vê nesse tipo de coisa, estão falando aqui, por exemplo, que o número de pesquisas dobrou das eleições de 2022, mas é até falso, tá? Mais do que dobrou, né? Eles próprios assumem que teve um crescimento de 124% em relação às que houveram na última eleição em 2018. E, sinceramente, eu acho que tem alguma coisa errada, porque a quantidade de pesquisa que aparece é realmente impressionante. Não tem um momento que não sai uma pesquisa diferente, com números diferentes, com diferenças diferentes entre Bolsonaro e Lula. É impressionante. Enfim, e a grande questão que eu faço pra vocês é essa. Por que diabos tanta pesquisa? Qual a utilidade desse tipo de coisa? Por que pessoas e empresas desembolsam uma grana pra fazer esse tipo de pesquisa, sendo que já tem tantas outras sendo feitas ao mesmo tempo? O que que se propõe nessa história aí? E aquilo que eu falo pra vocês, a única alternativa pra isso daí é justamente influenciar o eleitor. As pessoas sabem que pesquisas influenciam o eleitor. Em que sentido? O eleitor vota em quem tá ganhando? Não. É que o eleitor, quando vê que o candidato dele não tem chance ou tem pouca chance, acaba desistindo de se engajar na política, acaba desistindo de apoiar o candidato. Isso também é válido para o pessoal que faz muita diferença, que são os cabos eleitorais, os deputados que estão envolvidos na política. Você pode parecer, porque a gente tá numa região que a gente fala pela internet, tá acostumado a conversar pela internet, coisa e tal, assistir material aqui. Agora, tem muita gente que não tem essa ligação toda. Tem muita gente que a principal fonte de convencimento é o cara ir lá no bairro dele, falar no ouvido, bater papo com a pessoa e coisa e tal. Isso no interior existe muito. É um trabalho muito grande que é feito por esses cabos eleitorais, esse pessoal que entra na comunidade, que vai nas cidadezinhas e vai conversar com as pessoas e tenta convencer elas a votar em uma pessoa ou outra. Esse pessoal faz uma diferença grande, sim. Não são determinantes, evidentemente, mas fazem uma enorme diferença. E aí, o que acontece? Se você tem um candidato que tem pouca chance de ganhar, essas pessoas não vão investir o tempo delas em propagar este candidato, porque, tipicamente, elas ganham muito mais justamente depois que tal candidato ganha e aquilo vai, de alguma forma, vai receber de volta esse favor que fez antes da eleição. Se é certo ou errado, eu deixo pra você decidir aí, mas que é o que acontece na prática, é o que acontece na prática. Cabo eleitoral no Brasil é profissão, tem um monte de gente que vive disso. Enfim, a questão toda é essa. Se o candidato tá com pouca chance, vai ter pouco cabo eleitoral, não vai ter muita gente que vai acreditar nele. E quando você vê, inclusive em relação a Bolsonaro e Lula, é lógico que eles não vão diretamente negociar com cabos eleitorais e coisa e tal, mas aí você tem aquele pessoal todo que tá apoiando o Bolsonaro, que vai, eles querem se reeleger também, então eles vão contratar cabos eleitorais, vão contratar o pessoal. E Lula, da mesma forma, tem toda a estrutura do PT pra fazer isso, isso é uma estrutura enorme, que anda meio capenga ultimamente, desde que caiu o imposto sindical, porque uma boa parte dela era bancada pelo imposto sindical, agora a coisa tá mais difícil. Mas lembra, este ano os partidos todos têm fundão eleitoral, eles vão ter um bocado de grana pra despejar nesse pessoal. O que vai ter de gente andando pra cima e pra baixo, tentando convencer os outros por aí, se prepara, vai ser um inferno completo. Enfim, o curioso é isso, ou seja, todo mundo sabe que essas pesquisas só servem pra isso. E agora você tem tantas pesquisas, tantas pesquisas, o que mudou, qual a diferença? E realmente, no final das contas, é isso daí. É o interesse do establishment político brasileiro de convencer você que Bolsonaro vai perder, que Lula é melhor, e não sei o que lá, que Lula vai ganhar e coisa e tal. E infelizmente não vão conseguir, a gente sabe disso, qualquer pessoa que esteja presente nas redes sociais, que veja as motocicletas do Bolsonaro, sabe que tá muito longe da verdade o resultado dessas pesquisas, mas vamos ver, né? E veja, se preparem, se preparem, porque agora, entre junho e agora julho, até o final de julho, ainda não temos os candidatos definidos, então os partidos ainda vão fazer as convenções, ainda vão definir os candidatos. Só a partir daí, a partir do final de julho, início de agosto, que é quando são registrados os candidatos, aí começa a campanha eleitoral pra valer. Então, essas pesquisas eleitorais, antes da campanha pra valer, você pode ter certeza que vão falar as maiores absurdidezes, vai ter muita pesquisa até o final de julho ainda, com números totalmente desbaratados por aí. E mesmo depois disso, eu não duvido nada que muitas continuem com esses números desbaratados, principalmente aquelas de Institutos Amigos do Lula, lá do Ibope, coisa e tal. Vão começar a dar uma corrigida, pra não ficar muito feio o erro deles no final, mas vão continuar favorecendo o Molusco com muita força. A questão toda é, você vai poder começar a ter também pesquisas que já estão indo mais em direção ao número correto. Vamos ver como é que isso acontece, eu não tenho expectativa, eu não vou nem falar das pesquisas que saíram aí, não teve mudança nenhuma, tá todo Lula ganhando com 800 mil por cento, aquela história toda, é totalmente irreal isso, não tem lógica nenhuma essas pesquisas que saíram. Mas, vamos esperar, eu acredito que em agosto a gente vai começar a ter, pelo menos, algumas pesquisas de qualidade. Não vão ser aquelas que a gente está acostumado, que a gente sabe que são ligadas ao PT, essas vão continuar mentindo até o último dia, mas a gente espera ter outras um pouco melhores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.